Considere o polígono com os vértices numerados como na figura a seguir. Colocando uma peça em um vértice, fazer um movimento com essa peça significa movê-la para o vértice seguinte, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e etc. e do 6 para o 1. Uma peça está no vértice 3 e são feitos 2014 movimentos. A peça irá para o vértice... Bom, o que é que importa aqui? Você tem 2014 movimentos e você tem 6 vértices. E além disso, vai começar... a peça atualmente está no vértice 3. Então você pega 2014 e divide por 6. O resultado vai ser 335 com o resto 4. Para quem quiser ver melhor a conta, está vendo? Você tem 335 e o resto dessa divisão é 4. O que esse resto significa? Observe, a questão aqui está dizendo que começa no 3, está vendo? Está começando aqui no 3. Então, esse resto 4 significa que você vai ter que andar 4 posições. Então você vai andar do 3 para o 4, uma vez. Do 4 para o 5, significa a segunda caminhada. Do 5 para o 6, a terceira. E do 6 para o 1, a quarta. Ou seja, o número 1... O movimento vai estar parado no vértice de número 1. É isso que significa, pessoal. Questão bem tranquila, letra A. Você pega o 2014, divide pela quantidade de vértices, olha onde ele inicia e conta 4 casas, já que o resto foi 4. 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6, 6 para o 1. Com isso, a peça estará parada no vértice de número 1. Questão bem tranquila. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.